Não sei o que fazer pra ser normal Hoje o que eu sinto já não faz diferença Guardei o brilho intenso do seu olhar Mesmo que eu nunca mais a fecha Esteja onde esteja Pensei que todas as pessoas Haviam sumido de tudo Do que eu considerava certo O que eu tinha Você levou consigo E não vai mais voltar atrás Dizendo que sou um cara legal Mas não faria mal Se você tentasse me entender Eu só quis te fazer feliz E vou te pegar pra gente passear por aí Você deve pensar que sabe de tudo E não tem que ouvir opções De respostas que você não tem E agora eu tento explicar Dizendo que sou um cara legal E não faria mal Se você tentasse me entender Eu só quis te fazer feliz E vou te buscar pra gente passear por aí Eu gosto tanto de ti Eu não vou te esquecer Se você prometer Eu gosto tanto de ti Eu gostei Obrigado.